E, pra finalizar, o Três Leitão tem uma opinião sobre o QI das mulheres, que a gente conversou no dia do episódio do Sérgio. Rapaz, isso é amplamente documentado, velho. Isso é amplamente documentado, velho. É. Será que... Porque, assim, a ideia é de que, na verdade, homens e mulheres têm a mesma média, com uma distribuição diferente, certo? Rapaz, isso é uma opinião politicamente... Não, uma opinião não, isso é um fato politicamente incorreto, mas é amplamente documentado que existe diferença significativa entre raças, entre países e entre gêneros, bicho. E como que funciona essa questão? Inclusive, muitas pessoas acreditavam que a carga maior do QI era genética. Até acontecia aquelas duas meninas da Coreia, né? Como é o nome das meninas que foram separadas com 4 anos de idade. Como é o nome das meninas da Coreia, tinham duas irmãs que foram separadas com 4 anos de idade. Teve uma mulher que foi perdida numa feira, um negócio assim. E foi parar nos Estados Unidos, uma família americana, pegou na base lá e criou nos Estados Unidos. E elas tiveram, inclusive, apendicite na mesma idade. Tiveram vários problemas de saúde na mesma idade. Nenhuma das duas tinha patologia e a diferença era de dois desvios padrão de inteligência. Uma foi criada por uma família tradicional na Coreia e uma foi criada por uma família progressista na Califórnia. Vocês podem adivinhar qual era a gorda e qual era a magra? Vocês podem adivinhar qual era a estúpida e qual era a inteligente? A gorda, eu acho que é da Califórnia. Será que a gorda era do interior com o tradicional da Coreia ou da Califórnia progressista? Qual era a burra e qual era a inteligente e qual era a estúpida e inteligente? É difícil vocês adivinharem qual é qual? A estúpida, com certeza, da Coreia. Eu vou até mandar o link pra você botar na descrição. Esse é um trabalho extraordinário, inclusive, pros pais verem a responsabilidade que eles têm com os filhos. Não é isso? Você pode realmente destruir um potencial físico e intelectual da pessoa na infância. Mas sobre a questão de diferença de QI entre homens e mulheres, qual é a sua opinião final? Eu não lembro qual era a diferença entre as duas, mas eu lembro que dava dois dígitos padrão. Era uma coisa absurda. O que não era pra acontecer é uma pessoa com a genética igual, não é isso? E sem uma patologia. E não houve nenhuma patologia identificada. A mulher, a inferior, não tinha nada, nem um exame cerebral, nada. Fez escola e tal, era servidor a público. Que porra é essa? A criação, não é isso? Vou comentar separado. Depois eu vou comentar do caso das irmãs gêmeas. Com relação das mulheres, do SAT, replicado nos Estados Unidos em dezenas de milhões de pessoas todos os anos... É, irmão SAT não é um teste de QI. Desde os anos... É, mas a correlação é 0,82. É, tem alguma correlação, mas não é um teste de QI, né? É, no Conselho Federal de Psicologia, eles adotam no Brasil e quase todos os lugares do mundo ao mesmo padrão, se tem uma correlação acima de 0,6 entre um teste de QI novo, que foi criado agora, e um teste já existente, pra validar aquele teste novo, ser acima de 0,6, eles consideram que é suficiente pra que seja validado como adequado pra... E o SAT tem 0,82, quer dizer, ele cumpriria os critérios necessários pra que fosse aceito como um teste de QI, só não é aceito porque ele não, tipo, não é rotulado como teste de QI. E o objetivo dele não é esse, ele é feito pra outra coisa e serve pra isso, não é isso? Pra aprovação da universidade, então. Isso, isso. Mas, pois é, inclusive fora dos Estados Unidos, embora seja prioritariamente dentro lá, mas, assim, ele é equivalente em todos os quesitos psicométricos a um teste de QI. Todos não, mas, assim, os quesitos fundamentais, sim, né? Ele tem uma carga cultural mais elevada do que um teste de QI tradicional. De regra, inclusive, de inglês e tal, né, que depende da instrução do cara. Sim, ele é contaminado por fatores culturais, apesar de, por exemplo, o Vaz também é contaminado por fatores culturais, é um teste de QI e tem fatores culturais. Apesar disso, né, o Vaz é considerado um teste de QI. Assim, a rigor, o SAT atende aos critérios e pode, inclusive, quando eles falam, ah, o QI do presidente dos Estados Unidos e tal, o QI de tal jogador de basquete e tal. Geralmente é baseado nisso. É baseado no SAT ou no GRE ou no ACT, que são os testes mais usados nos Estados Unidos. Ou, quando é no Reino Unido, o TPA, o ERINAT e outros testes que são equivalentes ao SAT. E o SAT, que foi aplicado em dezenas de milhões de pessoas, você tem as curvas de evolução de homens e mulheres separados, o domenio é um pouquinho por cima ao longo do tempo. Assim, dá uma diferença pequena de uns dois. Se for converter o score do SAT em QI, dá uns dois pontos de diferença ao longo da história. O que é mais grave ainda, se você considerar a distribuição, que a mulher é muito mais distribuída no centro. E o cara é muito mais distribuído nas pontas. Tem mais estúpidos, imbecis, idiotas, homens, e tem muito mais ingênuo homem. Isso é um fato, consequência da estratégia evolutiva vencedora. A estratégia evolutiva vencedora da mulher é assumir risco ou ser avessa a risco? Qual a estratégia evolutiva vencedora para o homem? A maioria dos homens na história da humanidade não tiveram descendentes. A maioria das mulheres na história da humanidade tiveram descendentes. E a proporção de curtida no Tinder. O homem competir e a mulher é colaborar. É isso, está dentro da gente, bicho. O homem competir e a mulher é colaborando. É isso, só que isso vai gerar dispersão maior. Agora, a média para cima e a média para baixo. Mas então, a média é a mesma, certo? Não, não é a mesma. Não é a mesma? Não, não é a mesma. E se essa... Tem uma pequena diferença... É que está... Tem que analisar essa questão da média, porque não é simples essa questão. Porque você tem uma pequena vantagem dos homens em relação às mulheres, só que tem vários pontos a passar. Primeiro, as pessoas que vão fazer o exame para ser aprovados, você tem uma predominância de homens que podem ter um QI. No grupo que foi fazer o teste, você tem uma predominância de homens com um QI um pouco maior. Outro ponto é, o efeito que ele acabou de citar, que você tem... As pessoas que fazem os testes para entrar em Harvard, Yale, Princeton, etc., não são a média da população, são um pouco acima da média. O cara que tem 70 de QI não vai prestar vestibular. Então, você tem um corte, aí você está empurrando o desvio padrão todo para cima. E aí você vai ter esse efeito que ele acabou de citar. Os homens têm uma distribuição mais larga, então você tem uma concentração maior de homens com QI mais alto nos níveis mais altos. Então, se você pega uma curva que você cortou de 70 para baixo, você puxou tudo para cima, você está favorecendo os homens em relação às mulheres. E isso já poderia explicar essa diferença dos dois pontos a mais no SAT em relação às mulheres. Então, os homens têm um QI maior, por causa da avaliação. Não, mas agora o mais interessante é isso. Não é sim para essa questão, né? O mais interessante é isso. Se é controverso, se os homens são mais inteligentes, beleza, não vamos discutir isso. É incontroverso que a mulher é mais concentrada na normal. Se a universidade não é para todo mundo e tem muito mais... A distribuição do homem, a cauda é muito maior. Era para ter mais ou menos homens na universidade. E por que tem mais mulher na universidade? Esse ponto que eles estão falando, é fundamental. A universidade você não pega a média, por causa. A indulgência patológica, não é isso? A indulgência patológica. A universidade não é a média, você tem a medicina na USP. Corte de 1 em 100. É 2% da população, é 1% da população. Então, você tem QI 2,2 padrão, 2,2 padrão acima da média. Então, nessa fração, você tem uma prudência muito maior de homens do que de mulheres. Na média, é difícil determinar com segurança. Não se sabe exatamente. Com base exclusivamente no SAT, aparentemente os homens têm um pouquinho acima da média. 102 contra 100, a favor dos dois pontos a mais. Só que tem essa questão que eu comentei agora há pouco, como eu tinha falado, que você tem uma distribuição mais larga. Eu dizia que o padrão é maior entre os homens e entre as mulheres. E isso já poderia explicar esses dois pontos. Porque você não tem a média fazendo os testes. O que você tem, na verdade, é uma fração. Já pré-selecionada, tem uma self-selection das pessoas que são mais inteligentes, que são os que vão tentar fazer exame vestibular. Isso já vai favorecer os homens nesse... O score que você teve, parte aí. E outra questão é, essa parte que ele comentou que eu concordo totalmente. Nas universidades, você não está pegando a média, você está pegando 1% acima da média, 2%, você está pegando 5%. Um curso que você tenha 20 candidatos por vaga, é 5% do topo superior. Por favor, nesse nível, se você pega os 5% de homens de quem é mais alto, e os 5% de mulheres de quem é mais alto, os homens, não só a QI, mas qualquer avaliação que você faça... Por exemplo, os melhores escritores, na média, as mulheres escrevem melhor que os homens, se comunicam melhor que os homens na média. Mas os melhores escritores do mundo são homens. Na média, as mulheres dançam balé muito melhor que os homens, na média. Mas os melhores bailarinos do mundo são homens. Então, quer dizer, quando você pega acima da média, os homens estão predominando. Inclusive, intelectualmente, não só intelectualmente, mas vários outros campos diferentes. Quando você pega, no caso especificamente da universidade, que é o ponto de corte que a gente está comentando, se você pega mulheres e homens, os homens com QI acima de 130 são muito mais numerosos do que as mulheres com QI acima de 130. E não só QI, mas qualquer avaliação cognitiva que você considere, os homens são muito mais numerosos, acima de 130, ou 2% do padrão acima da média, do que as mulheres. Entretanto, tem esse ponto que ele citou. As mulheres acabam sendo mais numerosas nas universidades do que as homens. Só que tem outros fatores a considerar também. Porque os homens, muitas vezes, estão lá bebendo cachaça no bar, eles estão lá atrás de futebol e a mulher está lá tentando estudar. É verdade, é um fato. É um fato. Então, assim, não é só uma questão cognitiva. Você tem que considerar fatores comportamentais, fatores sociais que estão envolvidos. A mulher é mais... Talvez ela não seja tão inteligente quanto, mas são mais dedicadas. Não são mais dedicadas. Porque se houvesse cotas para mulheres em universidades, você poderia criticar, as mulheres estão entrando... Mas não tem cotas. Tem cotas para negros, mas mulheres não tem. Então, como é que elas são mais numerosas não havendo cotas? Porque tem realmente uma competitividade justa, elas não estão levando uma vantagem. Pelo menos não estão levando uma vantagem diretamente na prova. É amplamente comprovado que as mulheres mais bonitas têm notas melhores com a mesma prova. É amplamente comprovado que, judicialmente, mulheres têm pinas inferiores a homens no mesmo crime igual, porra. Aconteceu no Brasil, os dois cometeram o mesmo crime, a mulher até se safou porque tinha filho. Rapaz, isso é amplamente comprovado, porra. Sim, sim, sim. Tipo assim, o professor universitário dá nota melhor, a menina mais bonita. Imagine mulher em relação ao homem, porra. Sim, mas não é vestibular. Que isso aí, pelo amor de Deus. É, mas não é vestibular. Desde a sua casa, você trata a sua filha igual a seu filho. Ele estava conversando aqui. Você vai dizer para a sua filha, se vire mesmo. Você vai a pé, se vire para os pivetes lá. Sim, concordo. Pelo amor de Deus, qualquer família é feita princesa. A gente investe 10 a 20% mais na filha mulher, porra. Sim, sim, mas não é vestibular. Uma prova justa, aplicada, que você não... Um zé me cego, que você não sabe o que é como você está avaliando. Mas não é vestibular, acabou. Hoje em dia, uma das universidades no Brasil, é aquela merda do Enem, que as questões que a galera mais acerta, vale mais. Você pergunta lá quem é a protagonista da novela das seis, vale mais que a novela das seis, porra. Pô, é, e eu foda. Você acha que tem mais moleque que sabe quanto é fatorial de seis, ou quem é a protagonista da novela das oito? Não tem essa merda lá, que quanto mais gente acerta, porra da questão, vale mais. Tem que ser o inverso. Quanto mais gente errar, porra tem que valer mais, não é isso ou não? Concordo, concordo. Tem certas questões que escreveu o plato errado. Porra, isso é um plato errado. Mas é pra chorar, é pra chorar isso aí. Tem uma pergunta lá, que era um negócio assim também. Caiu na prova do Espírito Santo, aqui, ó, Casa Grande, a galera aqui, inclusive, dizia que ele era bolsonarista, não sei o quê. Teve uma prova da PM do Espírito Santo sobre os fundadores do MST. Você tinha que saber o nome dos caras. O cara, pra ser PM agora, tem que ser... Na Bahia teve prova na PM que a questão era qual o trânsito com pênis que ganhou um prêmio lá, que eu nunca tive nenhum dos... Tinha cinco opções lá, que eu não sabia que era ninguém, velho. Aí o cara, tem que... É fofoca de viado agora, que é um negócio de... Imagine, velho. O que? Você é policial, agora você tem que saber fofoca de viado. O outro tem que saber o histórico, os fundadores do MST. Que desgraça é essa, velho? Hein? Você acha que você não vai estar no Enem daqui a pouco? Daqui a pouco, velho. Já chegou, velho. Mas aí vai... Mas peraí, peraí. Esse é um problema, esse é um problema... Não, antigamente era racionais no Enem, agora não é nem isso mais. Não, não, a fofoca é gay. É fofoca gay, meu irmão. O quê? Sim, mas se a prova for justa, se a prova for justa, porque você está acertando um problema grave e não tem uma prova. O cara que se souber a fofoca gay é certa, o cara que não souber é erra, não é isso? Não, tem um conteúdo grave, tem um conteúdo grave aí no... A prova está contaminada por conteúdo... Sectarismo. Eu nem chamo isso de doutrinação. Doutrinação tem que ter uma doutrina, não é isso? Essa merda é sectarismo militante, não é isso? O nome disso é sectarismo militante. O cara aqui ensina... Tem alguma doutrina nisso? Não tem doutrina nenhuma, não é isso? Isso é propaganda política, não é? Mais ou menos. Bom... Propaganda ideológica, política... Eu não entendi exatamente qual foi a conclusão, mas eu acho que os homens vão ficar, ou então sendo mais inteligentes que as mulheres... Não, não. Na média a gente não sabe exatamente, não sabe exatamente. Na média está muito parecido. Está muito parecido. Tem uma pequena vantagem... Não, mas isso daí... O SAT é mais... Porque assim, quais estudos tem sobre isso? São pouquíssimos estudos que tentam investigar isso, inclusive porque é politicamente incorreto investigar. Então eles não querem nem saber, conhecer a informação sobre isso. Como eles não querem conhecer a informação, tem que procurar por vias indiretas. Quais são as vias indiretas que nós temos? Por exemplo, o SAT. O SAT é aplicado em homens e mulheres, é uma prova razoável para essa finalidade, e os resultados são esses. Só que os resultados são esses, mas eles podem estar contaminados pelos motivos que eu comentei. Então é difícil de julgar corretamente. Porém, entre os níveis mais altos, a partir do nível universitário, por exemplo, a pessoa que vai para a universidade, não tem o que ir em média, está um pouco acima da média. A pessoa que conclui um mestrado, um PHD, está um pouco acima do que conclui. Nesse nível, a porcentagem de homens inteligentes é maior do que a porcentagem de mulheres inteligentes. Entretanto, a porcentagem de mulheres na universidade é maior do que a de homens, conforme a mamãe do comentou. Então, quer dizer, você tem uma inconsistência, uma coisa estranha, pelo motivo que ele citou das provas inadequadas. O conteúdo das provas está contaminado, está enviesado. Então, se as provas for... No caso do SAT, o GRI, o ACT, até onde eu sei, não estão contaminados. Eles são provas adequadas. No Brasil, a FUVEST antiga, vamos ver se é 2004, 2005, a FUVEST era bastante razoável. O ENEM parece que é pior que a FUVEST. Embora ele tenha, por exemplo, psicometricamente, o ENEM é melhor porque você teria de resposta ao item. A FUVEST, você teria a clássica dos testes. Agora, no conteúdo das questões, o ENEM está gravemente contaminado. Mas...